Bom dia, gente. E nós vamos começar, então, falando de um dos jogadores de futebol mais polêmicos do mundo, o sueco Ibrahimovic. O atacante que já passou por vários clubes, atrai fãs por causa do talento no futebol e inimigos por causa do forte temperamento. Pois é, e não é que nós encontramos na várzea de São Paulo um jogador que é a cara do Ibrahimovic. E olha, gente, é parecido mesmo, viu? A diferença é que esse aqui não é marrento, né? E dá um duro danado pra pagar as contas. Uma cena inimaginável. Ibrahimovic na várzea. Olha quem diria que o Ibrahim jogasse em polaria. Da França para Itaquera. Do Paris Saint-Germain para o Olaria da Zona Leste de São Paulo. Os campos de várzea da capital paulista também tem um Ibra, mas esse aqui não fala sueco e ganha alguns milhões de euros a menos. Mas você é tão alto quanto ele, né? Quanto você tem de altura? 1,92. Ele tem 3 centímetros a mais que você, né? E a idade? A idade minha? É. 36 anos. E ele? Ele tem 34. César Mota é o nome do Ibra brasileiro. A semelhança impressiona. Vamos mostrar. Tem um rabinho igual do sueco. Camisa desce como sueco. Faz questão de deixar o cabanhaque. Você também gosta, claro. Ah, eu tô gostando, né? E você gosta desse visual que ele adotou copiando o sueco, assim, de rabinho, cabanhaque? O rabinho, eu não gosto muito desse rabinho. Sei o que acontece. E quem que é mais bonito? O Ibra sueco ou o Ibra de Itaquera? O Ibra de Itaquera. Ele é mais bonito? Ele é mais bonito. Há duas semanas, os amigos postaram uma foto do César numa rede social. A postagem bombou e viralizou rapidinho. Do dia pra noite, César virou celebridade nos campos de Várzea de São Paulo. É até engraçado, porque o time adversário vem tirar foto com ele. É bom pro nosso time também, que é o Ibra de Itaquera. Primeira pergunta, joga igual ele? A gente fala, é, ele tenta. Mas e o futebol? Será que dá pra comparar? O Ibra de lá, ele é famoso por fazer não só muitos bons, mas também muitos gols bonitos. Se eu te mandar fazer um gol de bicicleta, tipo aquele que ganhou o prêmio Puskas em 2013. E aí eu vou te apertar. Aí não. Aí não. Aí vai quebrar minha coluna. O outro tem uma fama de ser arrogante que, meu Deus do céu, né? Ele se acha. E você, se acha? Não, não. Super simples. Ele é carrascudo, né? Ele é briguento, né? Também eu não. Super humilde, tá com as pessoas super bem. O pessoal pega no pé do Ibra, né? Às vezes eles dão aquela zoadinha, porque ele já apareceu com topzinho depois do jogo, já apareceu trocando carinhos com o Piquet. Essa parte não te zoa, não. Não, não. Não, e nem saindo cola, não. O Ibra, o verdadeiro, defende há quase quatro anos o Paris Saint-Germain. Mas está perto de se despedir do clube. O contrato está para vencer. E, pelo jeito, o sueco não pretende seguir no futebol francês. Mas, ô PSG, calacha que você não vai ficar sem artilheiro. Se você quiser, eu vou aí para o Paris aí. Serve esse Ibra também, gente. Aqui, ó. Eu vou aí no lugar dele. A gente ia falar, fazendo até beicinho igual francês, para poder ir lá para o Paris. Estão falando que o Ibra pode ser que ele vá jogar na Inglaterra, já que ele nunca jogou, né? O Manchester United está de olho nele. Fala em Estados Unidos, fala da volta dele para o Milan. Onde você queria ver o Ibra jogar? No Corinthians. No Corinthians! E aí você não seria mais o Ibra de Itaquera. O Ibra de Itaquera seria ele, hein? Não, mas pode vir para o meu lugar aqui, ó. Pode vir para a arena e fazer show. Salve o Corinthians! Mas a vida real do Ibra brasileiro é bem diferente do Ibra sueco. Nada de glamour, carrões, mansões? Também não. Você rala e muito, né? Muito, muito. Tem que ralar. Faça de tudo. Troca uma torneira, arruma um chuveiro, pinto, né? E hoje a gente vai acompanhar um dia de trabalho do Ibra brasileiro. Está com as suas ferramentas aqui? Pronto. E é assim, cortando daqui, consertando dali, que o Ibra de Itaquera ganha vida.